Esta é uma atividade coordenada que acontece em toda esta nação, e então nós estamos em um estado de emergência. Os homens negros estão morrendo em um estado de emergência. Que não é vista enquanto ser humano. Quiso reconhecer que a restrição de direitos, sejam econômicos, sociais ou as liberdades, atingem em primeiro lugar e com muito mais força a população pobre, preta e periférica. Nós vivemos num país estruturalmente racista, nós vivemos num país institucionalmente racista, e se isso se perpetua por mais de 130 anos, é com a conivência de algumas pessoas. Um debate tão sério quanto a relativização da presunção de inocência tem sido pautado como se afetasse apenas aos condenados pelos crimes de colarino branco. Quando, na verdade, nós sabemos muito bem a quem se endereça o aparato penal do estado. Porque é muito bom falar sobre sistema de justiça criminal, é muito bom falar sobre as vidas de outras pessoas, sendo que nós não somos os alvos. É muito interessante fazer pesquisa sobre os dados do sistema penitenciário, quando não são os nossos familiares que estão sendo mortos todos os dias nas periferias do país. Arresta os cois, charge the cops, charge all the cops, not just some of them, not just here in Minneapolis, charge them in every city across America where our people are being murdered, charge them everywhere. Só que para nós, há mais de 130 anos, quando a gente sabe da abolição inconclusa da escravatura, a gente experimenta novas formas de escravização e nós, pessoas negras nesse país, somos os objetos dessa escravização. E sabemos que pessoas brancas compactuam com isso. Pouco aqui são ouvidos e representados. Haja vista o fato de eu ser a única mulher negra, a única pessoa negra falando nessa tribuna. Eu quero saber até quando nós seremos os negros exclusivos nos espaços. E isso porque os corpos negros estão nas valas, estão empuleirando as prisões em condições subhumanas. em condições insustentáveis. Eu não estou sentindo, se eu tenho que morrer atrás da minha coluna, eu vou morrer atrás da minha coluna. Minas crianças, eles vão caminhar essas ruas frias, só como todos os outros podem caminhar essas ruas frias. Eu não estou sentindo. Estou sentindo porque as pessoas aqui na Minnesota estão dizendo para as pessoas no New York, para as pessoas na Califórnia, para as pessoas na Memphis, para as pessoas em toda esta nação, o suficiente é o suficiente. Eu vou convidá-los a responsabilidade sobre as nossas vidas. Já basta de conivência com o sistema que nos aniquila. Já basta de conivência e de falsa democracia racial. Eu sou black e eu sou fria e eu sou fria. Não quero ser fria. Não justiça. Não justiça. Não justiça. Não justiça. Não justiça. Não raciça. Polícia. Não justiça. Não justiça. Não justiça. Não justiça. Você diz que esse país deveria ser sobre o país de todos os libertadores. Não foi liberado para as pessoas no Black. E nós estamos cansados. Não falem com nós sobre looting. Vocês são os lootadores. A América tem lootado as pessoas no Black. Basta de epistemicídio. Basta de genocídio negro. Já está mais que comprovado que o Estado brasileiro, inclusive por meio de uma CPI em 2016, conquistado pela Maria Silvia, assume que existe nesse país um genocídio negro. E o meu convite e a minha pergunta a cada um de vocês é o que nós vamos fazer com isso daqui pra frente.